Rapazes, os Crash Games já chegaram ao Sol Verde. Já sabem que o código window tem o dobro do vosso primeiro depósito. Até 100 horas, mais 25 free spins. Aproveitem, é a primeira vez que temos Crash Games em Portugal. Tem o avião e todos os outros jogos que vocês gostam. Tudo isto no primeiro link no comentário fixado. Código window. Bem, agora temos um assunto. Portanto, temos o triplo homicídio na barbeira. Não sei se viram isto. Claro, pá, suponho que tenham visto. Toda a gente deve ter visto isto. Eu não vi ainda a notícia que saiu. Só vi o Twitter. Mas... Mas vamos ver isto. Juntos. O barbeira que morreu, o filho dele, foi o da minha turma. Cris, é sério, mas... Bruno Neto e Fernanda Júlia são as três vítimas mortais do triplo homicídio cometido esta quarta-feira na rua Henrique Barrilaro Ruas, em Lisboa. Na origem do crime estarão motivos fúteis como a recusa... Mas o que é que aconteceu? Ele recusou cortar o cabelo, não é? Foi isso. Tudo o que eu vi foi isso. Foi que ele recusou cortar o cabelo e matar o gajo. O barbeiro de profissão, que estava naquele momento a atender Bruno no estabelecimento, em atender três homens que ali se dirigiram, por volta da uma e meia da tarde. Fernanda acompanhava o marido, Bruno. Estavam no local errado, à hora errada. O triplo homicídio aconteceu em plena luz do dia, durante a hora do almoço. Ao que tudo indica, um barbeiro estava no seu estabelecimento de trabalho, quando três homens entraram. Este homem estava a fazer o atendimento a um cliente, que estava acompanhado por uma mulher, quando os três homens chegaram à barbearia, pediram uma marcação e exigiram ser atendidos. Perante uma resposta negativa do barbeiro, não terão hesitado e dispararam na direção deste homem, na direção do cliente e da mulher que o acompanha. Mas a mulher morreu porquê e o homem também? Tipo, tentaram intervir, meteram-se com eles, o que aconteceu? Ou foi mesmo à toa? Tipo, viram, bum, mortos. Estavam só lá, é isso? Estavam a passar, eram testemunhas, jogares-me à toa? Foi isso? Há muitas teorias já, não se sabe. Opá, eu assumo sempre que alguém no chat saiba, mas pode não ser o caso. Acho que fui só para matar testemunhas. Ok. Eu sei que nós sofremos todos dos mesmos problemas hoje em dia. Seja a falta de energia, a falta de motivação para fazer aquilo que precisamos de fazer. E sobretudo a falta de concentração para as tarefas onde nos temos que focar. Nós criámos a Terra Minerals, um suplemento tudo em um que dá energia prolongada. Poco melhorado para vocês se concentrarem nas vossas tarefas. Eu aconselho-vos a tomarem junco, é como eu tomo todos os dias. Dá-nos uma energia prolongada ao longo do dia todo, não nos dá apenas aquele pico. Cada saco dá para 30 dias e é muito fácil de usar. Podem misturar com água, com leite ou com o que quiserem. O link está na descrição, terraminerals.com, experimentem já. E deem-nos o vosso feedback, já temos milhares de clientes que experimentaram. Estão bastante satisfeitos. Podem ver tudo isto no nosso Instagram, Portugal anda crazy, é um facto. Isto seria impensável há uns anos. Pelo menos duas das vítimas foram baleadas na cabeça e tiveram morte praticamente imediata. Ficaram as três vítimas no estabelecimento, aqui nesta rua, num bairro próximo da zona de Santa Polónia. Quanto aos três atiradores, colocaram-se rapidamente em fuga. A mulher estava grávida, a sério? Isto é quadruplo homicídio, não é? É triplo, não é? Estava grávida do homem que estava com ela. Isso era um casado e ele matou os dois. Aquilo que demos conta aqui neste... O Red Live tem um vídeo onde mostrei esses mesmos gajos numa cena ligada com droga. Então era ligado... Ok, já estou a perceber que há boi teorias. Não se sabe bem o que aconteceu. Este barbeiro, um homem com cerca de 40 anos, não morava aqui, mas era uma pessoa muito estimada de todos os moradores que lamentam profundamente a situação. Criou-se um perímetro de segurança para permitir que a polícia judiciária fizesse a recolha de indícios. São eles que agora estes inspectores vão ficar com a investigação deste caso. Esteve também aqui um forte dispositivo policial para serenar os ânimos. Os atiradores, três, colocaram-se em fuga. Se eram três gajos, eu vi que era só um, afinal são três. O acesso ao bairro esteve condicionado pela PSP, que criou um cordão de segurança com elementos das equipas de prevenção e reação imediata junto à barbearia de Carlos. Dezenas de moradores, na rua ou a partir de casa, iam acompanhando as diligências da polícia judiciária. A PJ recolheu vários testemunhos no local e as forças de segurança colocaram-se no terreno numa busca ativa pelos... Basicamente, o homem que morreu, não o barbeiro, é taxista, tinha acabado de vir do aeroporto e trazer um gajo com duas malas de droga e simulou um assalto. Entretanto, encontrava-se na tal barbearia, tinha o carro a levar ao lado, sendo isso provavelmente sido causado por causa de droga. Ah, então não foi o random o gajo que morreu também à porta? É isso que estás-me a dizer? Pronto, há várias teorias. Ninguém vai perceber o que é que isso aconteceu. Situação de merda. Vai ser um pouco uma grávida. E Portugal está a se tornar o Texas. É isto.